Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um vídeo pra vocês, dessa vez eu vou aqui de Nemesis. É o seguinte família, trouxe aqui então o Adept Nemesis, que consiste em eu jogar com as 3 breaks do Nemesis e eu tenho que fazer um Double Peep na partida, ou seja, eu tenho que ser muito eficiente, matar todo mundo. Não posso tomar todos os giradores, eu tenho que fazer chases de boas, então é um conjunto de tudo pra gente conseguir pegar esse Double Peep aí, e daí conseguir a conquista, que é pegar o Double Peep e com as 3 breaks dele, fechou mano? Então estão aqui as 3 breaks dele, vou explicar uma por uma agora pra vocês entenderem direitinho como cada uma vai tá funcionando mano. E essa build consiste no... Little Purser, que basicamente quando eu começo a partida eu vejo onde tá todo mundo por 8 segundos, esse é o level 2 então, no level 3 são 9 segundos, fechou então. Esse break é bom pra me situar, sabe, onde é que eu vou direitinho, onde tá cada um, então é muito bom esse break aí velho. Hysteria, que basicamente toda vez que eu deixo alguém que não tá machucado, machucado, todo mundo que tá machucado fica 25 segundos sem poder ouvir o meu raio de terror. Então o cara não sabe que eu tô chegando por 25 segundos, tá ligado? No level 3 deve ser 30 segundos, e tem um cooldown de 30 segundos esse bagulho aí, então tem que esperar depois que eu deixo geral no oblívio, sem ouvir o meu raio de terror, tem que esperar 30 segundos pra poder essa perma funcionar de novo, tá ligado? E aqui eu vou com o Eruption, basicamente quando eu chuto o gerador ele vai ficar amarelo pra mim, certo? E quando eu derrubar alguém, de qualquer forma, só de eu derrubar a pessoa, basicamente o gerador vai explodir e vai regredir em 6% e vai ficar regredindo aos poucos. Então esse break é uma delícia de usar, adoro ele no level 3 deve ser 7%, então maravilhoso esse break. Na primeira partida eu não tinha entendido, porque na PTB ele tinha mudado, na PTB era só derrubando com o hit normal, agora eu posso derrubar com o poder dele, que vai tá funcionando, o gerador vai tá regredindo, então qualquer gerador que eu chutar, depois que eu derrubar alguém, vai explodir, então é muito bom. E o cara ainda vai gritar se tiver alguém no gen, tá ligado? Então ele vai parar de fazer o gen instantaneamente, mano. E tem um cooldown de 30 segundos, então eu tenho que esperar esses segundos aí pra poder esse break ativar e eu poder, quando eu chutar o gerador, ele ficar amarelo. E aqui eu vou com esses dois adons aí, basicamente, esse da esquerda faz o zumbi detectar os caras de mais longe, e o da direita faz com que quando eu infecto o cara, eu carrego melhor o meu level, tá ligado? Pra ir pro level 2 e 3 mais rápido. Então é muito bom essa combinação aí. E pra segunda partida eu fui com o addon rosa, que eu nem tenho mais ele aqui, mas basicamente quando um gerador é feito, os zumbis ficam bem mais rápidos por 30 segundos. Porém, esse addon é uma bosta, não serviu muito bem, não curti muito, porém, usei ele na segunda partida, fechou, mano? Então é isso, gente. Bora pras partidas. Ok, bora lá. Bora lá. Olha esse perk. Esse perk é maravilhoso. Esse perk é maravilhoso, não tem como, mano. Olha isso, véi. The best perk, mano. Geral nasceu juntinho, filho. Tem uma mega aqui atrás já. Lau. Já vai infectar ela já. Vambora. Vamos tentar pegar esses levels o mais rápido possível, mano. O mais rápido possível. Vambora. Primeira vez que eu jogo nesse mapa com o Nemesis, mano. Ah, droga. Ela pulou. Achei que ela fosse correr reto, mano. Só que ela só tacou e pulou. A menina é uma lenda, viva. Bom, o zumbi tá ali. A gente aumentou a detecção do zumbi com esses addons, então... Dá uma boa ajudinha. Aqui já vai o segundo hit nela. Pegamos o level 2, perfeito. Agora a gente quebra a palha com essa pemba. Nice. Eu vou até quebrar essa palha aqui. Custa nada, né? Ela vai vir pra cá mesmo. Nice. A gente já vai tentar conseguir derrubar ela aqui, mano. Vambora. Ah, tem uns caras aqui. Não vou nela então, não, mano. Vou nesse cara aqui que eu consigo... Range do bagulho. Nice. É difícil acertar, mas deu. Aqui ele vai tomar o hit. Ai, caralho. Meu Deus, mano. O bagulho... Eu não sabia que dava range até ele, não. O bagulho quebrou a porta ao invés de dar hit no cara, mano. Esse cara tava morto, velho. Mas ok, consegui. Não era pra ter aberto essa porta. Essa porta aqui me ajuda, mano. Será que ele viu que eu dei a volta? Ele viu, ele viu, ele viu. Ele viu. Droga, 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 droga. Tudo bem. É a vida. É a vida, mano. Que barulho foi esse, velho? Que estranho, barulho estranho. Bom, vamos atrás desse cara aqui então. A gente vai conseguir derrubar ele aqui. Beleza. Dead hard, not today. Eu vou bigolhar esse zumbi aqui. Que eu já vou conseguir pegar o level 3 com esse zumbi. Perfeito, mano. Pegamos o level 3 muito, muito rápido. Isso é maravilhoso. Vambora. Pega esse cara aqui, mano. E já vamos enganchar ele pra cá. Vamos botar ele aqui logo, mano. O gancho mais perto possível, tá ligado? Vambora. Lau nele. Beleza. Eu acho que ele vai montar nesse gerador aqui. Como ele já tava avançando antes, né? Exatamente. Tá bem avançadão. Eu vou chutar ele pra poder fazer meu perk funcionar. Toma. Esse perk comba bem até com pop. Eu expliquei tudo nisso direitinho, né, velho? Eu reexpliquei. Bom, tem uns caras vindo salvar. Eu sabia que ia ter gente vindo salvar. Ela aparentemente... Ah, acho que aquele barulho foi que ela usou a vacina, viu, mano? Quando usou a vacina dá esse barulho, eu acho. Pode crer. Bom. Aqui eu vou infectar ela. Poderia só dar o M1 nela, mas eu preferi infectar, deixar ela infectada logo mesmo. Tá ligado? Pra... Bigulhar ela logo, né, velho? Se eu achar ela, ela vai estar infectada sempre. Isso é melhor, tá ligado? Do que só dar o hit ali. Agora sim, vamos dar o hit. Nossa, quase não pegou. A gente explodiu o gerador lá, tá vendo? Esse perk é muito incrível, velho. Bom, beleza. Agora vamos só enganchar ela aqui, beleza? Assim, pá que eles vão voltar pra aquele gerador lá. A gente tem que fazer tudo nessa partida. Tem que tomar pouco gem, tem que fazer bastante gancho, bastante chase, dar bastante hit, mano. Isso não é uma tarefa fácil. Vambora, família. Vambora. Vambora. Nossa, ele pulou a janela. Ele é louco, velho. Esse cara é maluco, mano. Esse cara é totalmente transtornado, velho. Ok, vamos testar essa pamba aqui. Nice. Doideira. Aquela janela ali era... Se ele pulasse, era hit, mano. É por isso que eu achei que ele não fosse pular. Bom, os dois zumbis estão bem perto um do outro. Tá num local horrível esse zumbi, mano. Tem nada ali. Não tem gerador, não tem nada ali, tá ligado? Bom, aqui achamos o Madill. Achamos o David ali também. Ele já tá infectado. Se pá que a gente vai vir nele, mano. Vamos nele, vamos nele, vamos nele. Aqui eu sabia que ele ia pular, que ele é meio doido mesmo. Beleza, pulou a janela. Conseguimos hitzão nele. Aqui se pá que a gente já derruba ele. Vamos dar o M1. Nossa, ele deu dead hard, pode crer. Mas é que eu pego ele. Pode crer, mano. Bom, agora explodimos mais ainda esse gerador. Perfeito demais, mano. Volta ele bastante, velho. O máximo que a gente conseguir, mano. Aqui a gente já vai conseguir enganchar esse cara, mano. Obviamente ele tinha dead hard. Não sei nem por que eu dei o hit ali, mano. Tô meio desatento com isso ainda. Esse negócio de dead hard aí. Tô desatento, mano. Bom, ok. Vamos enganchar ele então. Beleza. Já é a segunda dele. O zumbi tá com o bracinho aberto andando. Não quer dizer que tem alguém pra ali, tá vendo? O zumbi denuncia. E tem gente naquele gen, inclusive, ó. Nossa, os caras vão acabar o gen? Ah, não. Já acabaram. Esse gen já acabou, pode crer. Ó, o zumbi abriu o baço pra cá. Então tem gente pra cá. Eu acho que eu vi um cara aqui, se não me engano. Vamos ver. Não, não vi não. Eu tô louco, mano. Eu tô maluco, velho. Ok. Será que tem gente pra cá, mano? Tá, tem gente pra cá. Essa zona aqui é horrível, mano. Essa zona aqui é terrível pra alguém estar, velho. Estar, entendeu? Ih, caralho. Cadê o cara? Ah, tá. Nossa, tentei acertar ela rápido, mas não deu tempo. Droga, velho. Será que ela dropa palete? Não. Ela só foi reta, essa mag, mano. Noto dei, velho. Vou ter que chegar nela o mais rápido possível aqui, mano. E ela vai dar de cara com zumbi, talvez. Nossa, achei que ela ia virar a direita ali, mano. Mas não. Essa mag só aperta W. Ela não quer nem saber, ó. Ela só aperta W, ó. Tá nem aí pra nada, essa mag, mano. Ok, tomei mais um gerador. Isso é meio triste, mas ok. Beleza, retizão nela. Perfeito, mano. Eu vou dar outro chutinho aqui agora, mano. Vambora. O David vai querer voltar pra esse gen. Se pá que eu dou de cara com ela aqui? Vamos ver. Pra onde que ela foi. Opa, eu ouvi um cara correndo aqui. Não era a mag, mas também serve. Nossa senhora, mano. De perto é muito complicado, velho. Ainda mais quando você segura, o cara desvia sempre, mano. Beleza, consegui um bigolhar ela. Mas agora a gente pode sair dela. Não tem problema nenhum, velho. Se pá, vão estar no gerador aqui de novo. É, já estão aqui de novo no gerador, mano. Eu preciso derrubar alguém com o M1 pra poder voltar esse gen bastante, tá ligado, velho? A mag tá lá. Se eu derrubar ela com o M1, é GG. Eles vão voltar no gen. Só que eu vou derrubar essa mag agora. E daí eles vão ficar incapacitados. Quem estiver tocando no gen vai ficar incapacitado, ó. Vão bora, amiguinho. Tá vendo? Explodimos o gen. Perfeito demais, mano. Essa mag, se não me engano... Não, é a segunda dela. Eu acho que é a segunda... Segundo gancho dela, mano. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. É, segundo gancho. Vão bora. Tá. Aquele gen eles vão estar fazendo. Mas pelo menos eu acho que eu não tomo. Não sei. Se eles tiverem ficado incapacitados, eu não tomo, não. Senão eu vou tomar sim o gen. Explodiu, eu não tomei. A gente tá usando muito bem nesse gen aqui, velho. Usando muito bem o perk nesse gen. Eu vou dar a volta por aqui, velho. Esse pá que o cara dá de cara comigo. Ok, eu vou voltar porque eu ouvi o que o cara já tá fazendo aqui de novo, mano. Eles já tão fazendo de novo o gen, velho. Eu vou chutar de novo essa pemba. Vambora, vambora. Ah, filha da putz, cara. Desgracento, mano. Botou o perk aqui, velho. O perk novo de survival que faz o... Tu tomar um stun quando chuta o gen, velho. Não acredito, mano. Esse cara é cuzão, mané. Que isso, mano. Ok, ela tá vindo salvar esse cara aqui. Mas esse perk, vamos ser sério, que esse perk não é tão bom, né, velho. Só, sei lá, o gerador estiver quase acabando que ele vai chutar com um pop ali. Daí vai lá e explode, tá ligado? Daí funciona bem. Acabaram mais um gen lá, pode crer. É, eu vou tomar bastante gen. Não tem jeito, mas pelo menos aquela mag morre agora. Eu acho que eu pego o hit aqui. Não, acho que eu não pego não. Vamos tentar? Não pega. Droga, mano. Acabaram outro gen lá, obviamente. Esse looping aqui é muito forte. O poder do name não me ajuda aqui, mano. Só tem que apertar W, tá ligado? Não vale a pena, mano. Bom, já que ele acabou esse gen aqui, se pá que ele vai vir pra esse aqui de baixo, talvez. Vamos ver. Hum... Bom, pelo visto não tem ninguém aqui, velho. Pelo visto não tem ninguém, tá? Então vamos dar a volta, vamos olhar os geradores agora, velho. Tem o gerador lá embaixo, o zumbi levantou um pouquinho o braço ali. Então, tem alguém por aqui, mano. É, tem um cara passando lá mesmo, pode crer. A gente aumentou o range do zumbi, então ele detecta de mais longe, tá ligado? Oi, miguinha, tudo bom? Agora chamo ela num spot maravilhoso. Já conseguimos hit nela, perfeito demais, mano. Ela vai pegar aqui a janela, só que eu vou abrir essa porta aqui. Com meu poderzão god demais, velho. Eu tenho que pegar essa mina o mais rápido possível pra não tomar outro gen. Aqui, ela vai reto por aqui, vai virar. Aqui, de novo ela pulou janela. Nunca espero que ela vá pular janela. Vou dar um M1 zumbi nela normal. Tô bugando sem Shadowborn com ele, viu, mano? Tava usando Shadowborn 3 nele, que é uma delícia. Tô bugando. Bom, aqui. Ela, eu acho que é a primeira no gancho. Eu acho que, infelizmente, é a primeira dela, velho. Preocupante, muito preocupante, velho. Mas vambora, vambora, vambora. Engancha, vai, vai, vai. Corre, 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 corre pra caralho. Beleza. Os zumbis estão indo agora pra um lugar útil. Até agora os zumbis foram inúteis. Tem a gente ali sim, ó. Quase acabando o gen, inclusive. O cara vazou pra lá, pode crer. Será que ele begolhou? Que medo do perk agora, mano. Que cagasse que esse perk dá, velho. Bom, o David tá lá. Ele já viu que eu vi ele. Tá, eu prendi ele pra esse canto do mapa. Se pá, que eu derrubo ele aqui. Se eu derrubar esse cara bem rápido... Não, vai ser difícil derrubar ele aqui, mano. Porque eu sou muito alto. Então ele me vê exatamente, tá ligado? Não, pera. Ué. Ah, tá, ele ficou aqui atrás. Ele acha que eu não vi, mano. Beleza, infecta ele então. Ele vai tentar correr pro mais longe possível. Se pá, que os caras vão querer voltar naquele gen ali. Pra tentar fazer. Nossa, eu não consegui, mano. Ai, preocupante, velho. Nossa, mano. Não, velho. Não posso errar esse negócio, não. Beleza, consegui o hitzão nele. Agora eu vou dar um hitzão nele normal. Ele não vai esperar isso, talvez. Pior que não vai dar pra dar hitzão, velho. Eu tenho que pegar ele rápido, mano. Eu tenho que pegar ele rápido. Não tem jeito, velho. Ah, não. Mas acho que agora tá contando. Então, ó. O gerador explodiu mesmo. Derrubando ele assim, ó. Interessante. Interessantíssimo, mano. Muito bom. E tem um cara lá, velho. Perfeito. Conseguimos aqui o desse David, mano. Muito bom, velho. E o cara não conseguiu terminar o gen por causa do meu perk. Eu achei que... Então não é mais com ataque básico só, mano. Tá funcionando com ataque de dash, mano. Perfeito, velho. Vambora. Quase que tava acabando. Eles iam acabar. Se não tivesse com esse perk, teriam acabado já o gen, mano. Bom, agora eles podem estar naquele gen ali também. Ah, eu sabia que a Leia tava voltando. Eu sabia, mano. Que eu não sou bobo nem nada, filho. Ah, tentei. Mas aqui é muito curto o looping. Beleza, conseguimos hitzão nela. Que ela já tava infectada. Perfeito, mano. Será que a gente pega o adept aqui, mano? Será? Maybe, maybe. Caralho, mano. Tenso. Tenso demais, velho. Ah, bom. Ela tá indo pra um lugar onde... Onde tem gerador, né? Se eu der, voltou por aqui. Será que ela pula a janela? Pulou. Ela tentou acertar ela com o dash só pra... Acho que o dash dá mais ponto que o hit. O dash de perto é impossível. Nem vale a pena tentar. É, mas aí GG. Quando tá de perto assim, é só dar o M1 mesmo. Ficar tentando dar o dash é meio que desperdício. Porque é muito difícil dar o dash de perto, mano. É mó complicado. Mas, né? Bom treinar, né, velho? Beleza, conseguimos o gancho. Dá o segundo dela já. E o cara, onde é que será que ele vai estar, mano? Ah, acabando esse gen. Exatamente. Eu imaginei isso. Eu imaginei. Eu pensei se ele estaria nesse aqui ou naquele lá que ela tava quase acabando também. Bom, ele acabou o gen. Subiu por aqui, pode crer. Ele vai salvar ela. Ele vai salvar ela diretão, mano. Ô tristeza. Meu Deus. Beleza, consegui a down dela. Perfeito, mano. Vambora. Hum, tentei dar um mindgame aqui, mas é muito curto também esse loop. Tem que ser um loop mais longo. Beleza, consegui infectar ele. Perfeito, mano. Ai, quase que eu consigo hit, mano. Foi muito quase. Tentei fazer rápido, tá ligado? Bom, aqui eu consigo pegar ele. Sabia que ele ia virar aqui à esquerda. Nice. Vamos só ver se a June não vai ter unbreakable agora, né, mano? Unbreakable é triste, mano. E aqui ele tá morto. Não tem muito o que fazer. Nossa senhora. Será que a gente fez o adept, mano? Será? Eu não sei agora, velho. Tô na dúvida, mano. Tomara que a gente tenha feito, velho. Jesus Christ. Se os zumbis forem inúteis, né? Tem mapa que o zumbi vai ser inútil. Se o zumbi ficou aqui até agora, ó. Ó, o zumbi tava travado ali. Por isso que esse zumbi foi inútil. Ele ficou travado, ó. Eles têm que consertar isso, mano. Se o zumbi bugar, acabou. Não tem mais zumbi, tá ligado? Bom, ok. Vamos só enganchar ele, então. Vamos ver se a gente conseguiu essa pemba, mano. Vambora. Ah, o cara pulou do gancho. Jesus Christ. O cara pulou do gancho, família. Meu Deus, velho. Eu sabia que... Ok, mano. Eu dei a minha mãozão nele pra ver se eu... Bom, ok. Vamos enganchar ele aqui, então. Vamos ver se ele não vai ter DS também, né? Vamos ver... Ele tinha DS. É claro que ele tinha DS, né, mano? É claro. Bom, esse é bom porque é mais ponto pra mim, tá ligado? O problema é se eles fugirem, né? Esse é o problema, mano. Ele tá indo curar ela? Não sei, é bom que ele já... Beleza. Não conseguiu curar ela. Perfeito, mano. Vambora. É bom que ele me notificou onde ela tá, tá ligado? GG, mano. Agora sim. GG, velho. Vamos ver se a gente consegue essa pemba, mano. Lemme-se, lemme-se. Acho que eu não consegui, velho. Acho que eu não consegui. Não consegui. Não consegui. Vou ter que jogar outra. Faltou o quê? Faltou... Nossa, velho. Olha isso, mano. Olha isso, mano. Faltou uma pinchunquinha. Faltou não tomar os cinco genes. Se eu não tivesse tomado o último gerador, eu tinha conseguido. Faltou só isso. O resto foi perfeito, mano. É que a gente tem que fazer um double pip. Tem que pegar tudo aqui vermelho, mano. Fazer um double pip. A gente só fez um pip. Vamos tentar de novo, então. Vambora, mano. Ok, Green Painter. Mapinha grande. Vamos ver como é que a gente vai sair nessa pemba. Vambora. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Tá, dois nasceram lá. Dois nasceram aqui. Esse perk até que é interessante. Mas eu acho que o pessoal não vai usar mais ele muito, não. Sei lá. Acho que talvez use até, velho. Depende do que ele também. Ok, tem um zumbizinho ali. Tomara que o meu zumbi não bugue dessa vez. E eu botei um addonzinho pra quando um gerador é feito, os zumbis ficam bem mais rápidos por 30 segundos. Então vamos ver, né? Vamos tentar pegar o poder aqui bem rápido. Beleza, conseguimos já infectar ele, mano. Mais um pouquinho já é o level 2. Vambora, 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 mano. Vambora, família. Ok, ele vai subir aqui, tá? Beleza, dropou a paz. Tomou, peguei o level 2 com esse hit. Vambora. Quebra a palite aqui, né? Que nós não é bobo. Agora vamos dar uma olhinha pra cá. Tá, o zumbi detectou ele, tá vendo? Eu não sei se a gente pega a de Chase nele ou se a gente vai patrulhar a Gen. Bom, vai ter um cara ali em cima, provavelmente. Exatamente, tem uma Yunjin Lee ali, tem dois caras, inclusive. É bom saber o local que eles nasceram, mano. Que eu vi que nasceu dois aqui e dois pra lá. Então dá pra imaginar mais ou menos que gerador eles vão estar, tá ligado? Beleza, aquele chutinho, os dois vazaram. Ela desceu. Vamos abrir a mão, só pra garantir, né? Que ela sumiu o rastro dela, né? Vai que ela não desceu, né, mano? Vai que ela é doida. Ok, uma Nance aqui, perfeito. Vambora nessa Nance então, tentar pegar o level 3 nessa mina. Vambora. O negócio é fingir que não vai dar o poder e do nada dá o poder, tá ligado? Acho que é isso. Finge que tu vai querer dar o M1, tá ligado? Daí do nada você dá o poder, mano. Acho que funciona bem até. Vambora, 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 mano. Vambora. Aqui eu acho que a gente pega o hit nela. Nossa, foi muito quase, velho. Foi muito por pouco, mano. Ela desceu, beleza. Desceu pra caralho. Ela quer me loupar nessa casa aqui. Agora eu vou tentar dar o poderzão. Conseguimos, perfeito. Tamo quase com o level 3 já, mano. Falta muito pouco. Quase que o zumbi pega ela, mano. O zumbi pode muito bem atrapalhar ela aqui, viu, mano? Opa, perfeito. E aqui a gente dá outro tentáculo. Ok, tem gente aqui. O Bill, o Bill, hum, Bill, velho. Interesting, very interesting, mano. Very interesting, Bill. Vamos colocar ele aqui normal mesmo. Vamos dar um chutinho no gerador, vambora. Beleza, chutadinho. Agora eu vou pegar a Nancy e depois eu pego o Bill. Não tem problema, mano. Vambora, vambora, vambora. Corre, mano. Porque os geradores já estão indo de novo, mano. A gente tem que não pode tomar tanto gerador, velho. Senão é GG, tá ligado, mano? Nossa, mano, eu vou ter que... Nossa. Eles estão com flip-flop e os carai tudo, mano. Meu amigo. Eles estão com flip-flop, por isso que ela pulou tão rápido do meu colo, mano. Aqui, a mina aqui. Tá, tá, tá. Eu vou ter que ser esperto agora contra esses caras, mano. Beleza, pegamos a level 3 aqui. Beleza, pula aqui pra beitar ela. Vamos ver. Tá, acho que aqui eu consigo o hit. Conseguimos, perfeito. O Bill ainda tá no chão. Nossa, quase que eu pego ela. O gancho voltou, mano. E ela tocou no gen, ok. Vamos ver, vamos ver se a gente consegue pegá-la aqui. Beleza, conseguimos. E o gerador explodiu, perfeito. Não precisa mais ser M1, mano. Olha que delícia. Não precisa mais ser M1. Na PTB tinha que ser M1. Agora não mais. Nota o Day. Vambora. O Bill já foi levantado. O zumbi tava por aqui. O zumbi não conseguiu pegar ninguém. Isso é meio triste. Ah, não. Pior que eu acho que o zumbi... Ah, não. Não sei. Eu acho que não pegou ninguém, não. Ok. Vamos no Bill, então. Ele já se curou. Mas ele já tá infectado. Então vamos direto nele. Conseguimos hitzão nele. Perfeito. Eu vou ter que voltar lá naquele gerador, mano. Porque senão os caras vão salvar e vai fazer, né? Não tem jeito. Vambora. Vamos ver. Não salvou ainda. Achei que a mina ia tá salvando aqui. Aquela mina que tava curando o Bill. Oi, Bill. Do nada o Bill aqui. Tá bem que eu não fui nele, então, né, velho? O Bill aqui do nada, mano. Vambora. Aqui você acha que a gente pega? Agora deu certo a play. Vambora, família. Beleza. Agora eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar esse Bill. Vou enganchar. Vou voltar naquele gerador e vou dar um chute, mano. Pô, esse perk aí... O bagulho é doido, hein, velho? Pode ser até o meta, hein, mano? Um dos metas aí, talvez. Não sei. Depende, mano. Depende também do que ele que você tá jogando, né? Vambora. Tenta voltar lá, mas eu acho que eles acabam, gente. Se a gente tiver os dois fazendo, eles acabam. Não vai ter jeito, não, mano. Não acabaram. Perfeito. Não conseguiram acabar. Voltou bastante, mano. Aí, então, de novo. Chuta essa pamba aqui. Beleza. E o cara correu. Ele tá correndo pra lá agora. Ok, velho. Não sei se eu pego o Chase nela. Bom, acabaram mais um dia. Eu vou pegar o Chase nesse cara aqui, então. A Nancy tá machucada? Vamos diretão nessa Nancy, então. Vambora. Eu acho que eu não vou nem infectar ela, mano. Porque ela pulou e foi pra cá. Aqui ela tá morta. Ela virou aqui. Vamos ver se ela tá morta mesmo, mano. É, aqui a gente consegue. Vambora, vambora, vambora. Eu não vou nem infectar nem nada. Vamos só socar ela aqui pra poder já bigulhar o gerador. Olha só que eu falo socar. Primeira vez que eu falo socar pro Guilherme. Olha só que tem um cara aqui me seguindo. Ele não vai conseguir fazer nada. Não consegue fazer nada. Ela queria de novo salvar do gancho. Mas nota o Day, né? Nota o Day. Eu já vi pra onde ela foi. Ela tá pra cá. Beleza. O Bill ainda tá no gancho, mano. Isso é bom. Isso é muito bom. Agora eu fui de que eu pra lá. Vou fui de que eu pra lá direto assim. Olha, o cara passou ali. Então tá indo salvar. Oh, yeah. Talvez ela tenha caído no bait. Perfeito, mano. De novo fazer a mesma coisa. Só que agora ela foi reta pra cá. Pode crer. Só que ela quis pegar a jangoldinha agora. Não sei se foi uma boa ideia da parte dela, mano. Ih, ela foi reta. Não foi uma boa ideia, não. Ela vai cair aqui, velho. Ela vai... É bom. Se bem que ela tem uma palestrinha aqui ainda. Ah, não. O cara já dropou a palestrinha. Ela vai cair aqui. Isso aí, 100%. Beleza. E não explodiu o gerador. Acho que é porque eu não ativei o perk ali ainda. Eu sou uma lenda, viva. E tem um cara aqui, ó. Pera. Ô, zumbi. Me ajuda a te ajudar, né, zumbi? Nossa, eu achei que tinha um cara ali, velho. Eu tô vendo coisa, mano. Ok, vai. Vamos pegar essa mina, então. Será que o cara vai querer salvar ela com... Destruindo o gancho, mano? Vou botar nesse gancho aqui. Tentar, pelo menos, né? Não sei se vai ter ninguém aqui. Mas acho que não. Tá suave. Vambora, vambora. Dois gens só. Tá suave. Enganchadinha. Beleza. Vamos dar uma olhadinha pra cá. Tá. Ali ainda tá chutado. Pode crer. Eu acho que eu chutei antes de ativar o perk. Não deu certo. Tá. Tem gente aqui pra cá. Eles vão estar salvando. Eu sabia disso. Eu sabia que eles vão estar salvando direitão, mano. Ok. Só que tá o time deles inteiro pra cá. Nossa, quase que o zumbi pega ela, mano. Foi muito quase, velho. Eu vou ter que vir nele. Tem que estar todo mundo pra cá. O ideal seria eu ficar ali no gem. Mas como eu vi que tá todo mundo pra cá, tá suave, tá ligado? Vamos no build, então. Porque ela acabou de ser do gancho. Pode ser que ela tenha a DS. Testar e ser... Ah, não pegou esse hit, mano. Nem ferrando, velho. Nossa, nem ferrando que não pegou esse hit, mano. Aqui é complicado, velho. Beleza? Consegui muito zão nele. Só que aqui eu acho que ele cai, mano. Vambora, vambora, vambora. Perfeito, mano. Perfeito, velho. Tá. Quebra essa pamba aqui. O Bill... Eu não sei se ele morre no gancho, porque eu não sei se ele entrou no struggle. Eu acho que ele entrou no struggle, sim. Eu acho que ele entrou no struggle e eu acho que ele morre. Vou vir pra esse gancho aqui mesmo. Eu acho que ninguém vai destruir, não. Tá suave, mano. Vambora, vambora, vambora. Corre, corre, corre. Acabou mais um gen. Eu imaginei que fossem acabar. Não, o Bill não morre. Isso é meio complicado, hein. Isso é meio complicado. O Billzinho não morre, mano. Eles já vão estar salvando? Já, sabia. Eles estão salvando o Insta. Toda vez, velho. Ó, o zumbi tá rapidão agora. Ok, vamos dar uma chutejinha aqui, mano. Porque eles vão estar querendo fazer gen, velho. Meu Deus, mano. A parte daqui tá tenso, tá? Ele vai lá tentar salvar o Bill. Eu vou tunelar o Bill, velho. Eu vou tunelar esse Bill, mano. Vou tunelar e vou deixar ele no chão, velho. Eu não sei se eu pego... O ideal seria pegar o Bill, né? Será que a gente tenta pegar o Bill? Bom, a gente explodiu aquele gerador lá. Perfeito. Vamos pegar. Vamos tentar só. Se eu tiver DS, ok. É a vida, né? Não tem, tá vendo? Conseguimos matar o Bill agora. É tudo o que a gente precisa. A gente não pode tomar todos os geradores. Senão a gente não consegue fazer o Adept, mano. Não dá, velho. Beleza, tá morto. Perfeito. Vambora. O zumbi tá lá. O zumbi vai bloquear o gen. O cara não vai conseguir fazer por causa do zumbi. Isso é, tipo, incrível. Isso é incrível, mano. Bom, o zumbi tá por lá, então. Vamos olhar os outros geradores pra cá. Ok, será que ela viu... Opa! É uma Jill. Conseguimos infectar. Será que o zumbi dá o hit nela? Nossa, não chegou. Ah, porque eu tava um pouco pra cima. Conseguimos o tesão nela. Perfeito. Aqui a gente vai conseguir matar ela. Nice pra caralho. Nice pra caralho, velho. Vambora. Agora chuta aqui. O gerador. Vamos quebrar a pallet. Beleza. E vamos pegar essa mina agora. No problem. No problem. Vambora. Vambora. Só não posso tomar os cinco geradores, velho. Meu Deus. Sem perk de gen, esse killer aqui fica complicado, hein. É, tudo bem que ele tem um perk de gen até, né. Mas se tivesse com um pop aqui, sei lá, estaria sendo destruidor, mano. Vambora. A primeira dela, já imaginava. Não lembrava de ter engastrado essa mina mesmo. Adil. Adil, mano. Bom, vamos olhar aqui. Eu sei que tem gente pra cá. Quando o cara saiu. Pra cá também não tem ninguém. E vamos estar salvando a mina lá já. Beleza. Vambora. 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 Bom, mal preguiça de ir nelas, mano. Se pá que eu poderia cortar um caminho aqui, talvez, mano. E pegar ela de surpresa. Ela subiu. Nossa, ela não... O que ela tá fazendo, velho? Por que ela não desviou, mano? Ok. Explodimos o gerador. Vamos pegar ela. Que vai ser a segunda dela, mano. A gente tem que pegar... Ah, ela tem DS. Aí ela tem DS, mano. Aí ela tem DS, velho. Tinha que deixar ela lá no chão, mano. Eu sou burro, velho. Mano, aquele zumbi tá protegendo muito bem esse gerador, velho. Tá maluco, mano. Eles vão tentar até ir pra outro gerador agora, mano. Não tem jeito. Eu não vou chutar aquele gen ali ainda. Porque eu tô sem um perk, mano. Tem um bicho voando na minha cara. Vamos dar um mock aqui. Beleza. Talvez... Não, a gente não pega ela. Quebra palha este mesmo, né? Talvez a gente conseguisse pegar o hit ali. Então eu já tentei acertar ela junto. Mas se não acerta, a gente quebra a palha. Perfeito. Já conseguiu infectar ela. Achei até que ela já tava infectada, mano. Mas não. Cadê ela? Tá, tá pra cá. Tá foco. Ela virou aqui? Tá, ela virou, mano. Ai, carai. Cadê essa mina? Ah, tá. Ai, meu Deus do céu. Por que eu faço isso? Por que eu não dei o hit normal nela, mano? Meu Deus. Dá o hit normal, mano. Toma. Obrigado. Eu vou tomar aquele gen lá, provavelmente, mano. Só que essa mina já morre. Tomei o gen. Só que essa mina já morre, mano. Vambora. Eu só não posso tomar mais um gen, velho. Só isso, mano. Vou tentar botar aqui nesse gancho pra ela não destruir. Ela quer muito destruir. Ai, ok. Consegui me enganchar. Perfeito, mano. Ok, conseguimos o hit. Só que eu não vou nessa mina. Porque o cara pode estar nesse gerador aqui. A gente não pode arriscar. Tá, o zumbi tá indo atrás do cara aqui, inclusive. Beleza, conseguimos infectar. O zumbi tá aqui boladão, filho. Vai brincando com o zumbi. Vai brincando com o zumbi. Ela tá correndo pra cá? What? O que ela foi fazer? O que a gente tá fazendo? Ela voltou por trás? Ah, ela voltou por trás. Mandou bem ela aqui. Voltou por trás dessa pipa, mano. Tá, beleza. Nossa, quase que o zumbi pega ela, mano. Os zumbis tão tudo atrás dela, velho. Vambora, 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 zumbi. Vambora, zumbi. Conseguimos o hitzão nela. Perfeito. Vou quebrar aqui. E aqui ela tá morta, mano. Vambora, vambora. Conseguimos derrubar ela. Vamos só olhar os geradores agora. Meu Deus, zumbi, tudo bom? Nossa senhora. Se eu vejo um zumbi assim atrás de mim, eu quito, mano. De medo. E a outra tá aqui, ó. Fiz isso pra garantir que eu não ia... Perfeita play. Pra garantir que eu não ia tomar o último gerador, mano. Mano, eu acho que agora a gente conseguiu. Eu acho que agora a gente conseguiu, mano. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Engancha. Beleza? Segundo a ala dela. Ih, a mina levantou. Não tem problema. Ai, cara. Tem problema assim porque eu errei. Tem problema assim porque eu errei. Acho que eu vou dar um M1 nela normal, viu? Eu tô com pouca brutalidade, mano. Vou dar um M1zinho nela normal agora. Ah, meu Jesus amado, mano. Meu Deus do céu. Nossa, não pegou. Nossa senhora, como ela conseguiu, velho. Shadow Barney me bugou agora, mano. Eu não posso arriscar, velho. Eu não posso arriscar, mano. Eu não posso arriscar, velho. Toma. Ai, Jesus. Ai, Jesus, mano. Tá dando tudo errado, velho. Eu tô nervoso, mano. Eu tô nervoso, velho. Meu Deus. Ah, a Nancy já usou um Breakable. Tá suave então agora. Hitizada nela. Vambora. Até acostumar com o hit dele ainda. Eu tô errando o time, velho. Se eu tivesse acertado o time daquele hit ali, não tinha nada disso. Vai ter 10. Não. Ela já usou 10 já. Ela já usou 10. Tamo safe, tamo safe, família. Tamo safe. Engancha ela então. É bom que a gente consegue mais um ganchinho. Agora vamos tentar achar essa Nancy. Pelo amor de Deus, velho. Que a gente ache a Nancy, mano. Só que é o zumbi, né? A Nancy. Calma, calma. Nancy. Pera aí. Eu vou tentar achar ela, mano. Achei. Pô, eu botei o som no máximo aqui pelo Mixer, mano. Só pra achar ela, mas nem precisou. Nem precisou. Achamos. Tá. Agora eu acho que a gente fez o Adept. Agora... Não, não é possível. Agora a gente fez, mano. Não é possível. Não existe isso. Não existe isso, família. Vou até testar o Jim aqui, ó. Ganhar pontinho. Beleza. Ganhar pontinho. A gente já tá com o máximo de brutalidade. Isso é muito bom, gente. Deu muito hit. Já tá com o tentáculo no zumbi pra ver se dá mais ponto. É. Já tudo no máximo ali também. A gente tá com um monte de máximo, velho. Queria dar que conseguiu chutar isso aqui, mas nem precisa que a gente já bigolhou o brutalite totalmente. Aê, conseguimos, caralho. Conseguimos. Vamos embora, família. Caralho, mano. Fazer Adept é complicado demais. 37. Nossa, eu fiz a partida perfeita, mano. Olha. 8.000, 8.000. Nossa, 7.900, velho. Faltou mais uma enganchada. Pode crer, mano. Caralho, mãe. Parte... Nossa senhora. Delícia. Melhor Adept, mano. Conseguimos, caralho. Nossa, que nervoso fazer Adept, mano. Mas conseguimos essa pema. Vambora. Vambora, família. Então é isso, gente. E espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho, tá bom, mano? Adeptizada. Com os três perks dele. Jogamos muito bem, mano. Tamo aprendendo ainda. Tamo fazendo uns errinhos aí meio bobo, mas a gente vai com o tempo aprendendo. E é isso, mano. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Fico por aqui. Vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscreve no canal se não for inscrito. Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.